Bom, nós estamos aqui na Avenida 25 de Agosto, na região central de Rolim de Moura, onde está inaugurando a mais nova loja aqui da cidade. Mania de moleque, é isso? A gente abriu hoje de 9 horas, tá? Uma nova loja. Você que ainda não vê, conhecer a nossa loja, tem que vir pra cá que os preços estão ótimos. Aqui a gente mexe com cartão e dinheiro, fixos, nós dá um jeitinho, tá? Falar que não tem dinheiro, nós dá um jeito. Nós temos aqui já os recepcionistas aqui. Apresenta eles aqui. Aqui, ó, a gente também tá tendo aqui pra você vir com a criançada, quem não gosta, né? Até os adultos gostam, tá tirando uma foto aqui com o nosso representante da Molequinha, Molequinho, o Leco e a Leca. Fala um pouquinho a respeito aqui do que vocês estão vendendo aqui, Rosa. Nossas marcas, são 8 marcas, tá? É da linha da Moleca, tá? Então, tipo assim, por isso que tá Mania de Moleca, é uma marca referenciada à Moleca, mas a gente tem uma linha, tem infantil, tem masculino, adulto, pra todo mundo, então pra família toda, tá? Bolsa e calçado, tá? Feminino e o masculino aqui pra vocês, Molequinha e Molequinho. Temos calçado aqui até o 44, tá? E feminino também, gente, as mulheradas têm, sempre reclamam que não acham uma loja que tem um calçado mais maior, a gente tem até o 42. Olha aqui, tem esse aqui também, né? São esses... É igual assim, na parede a gente colocou os calçados mais assim pra sair, né? E aqui na parede, no expositor, a gente colocou os mais confortáveis, assim, mais chinelo, mais do dia a dia. A gente parcela no cartão aqui, tá? A gente tem um desconto de 15%, porque muita gente que gosta de comprar no site, a gente não precisa nem ficar procurando lá, que eu garanto pra vocês que vai estar mais barato, tá? Não adianta perder tempo, né? É, vai estar esperando o tempo pra vir aquele calçado, aqui você vai encontrar ele já na mão. Bom, e tem um negócio aqui bem interessante também na loja, é um massageador, é isso? Um aparelho que amassagia os pés, né, Rosa? Então, aqui, ó, como eu te falei, né, a gente tá montando um aparelho pra fazer uma massagem nos seus pés pra você ver como que é o calçado da Modari, calçado super confortável, tá? Que ajuda na circulação. Aqui a minha amiga Cirlei tá aqui já aproveitando esse aparelho, já vai levar uns 5 calçados da Modari, que ela amou. Maravilhoso, muito bom, e aí na expectativa do calçado proporcional, mesma coisa, né? Bom, nós estamos aqui ao lado da Rosana, né, a Rosana também conhecida da Rosana, da Cristal Modas, né, é ela que assinou o cheque aqui, tá? Rosana, como é que tá aí, como é que você tá vendo esse primeiro dia da mania de moleque? Olha, tá sendo um sucesso, gente, a gente, a gente esperava que seria um sucesso. É um grupo que a gente já trabalha, né, o grupo Beira Rio, e ele tem o calçado pra toda a família, né? É pra criança, né, pra masculino, feminino, pra senhoras, e além de proporcionar o calçado pra saúde, né? Nós temos calçado super confortável, que é a Modari. Vem pra cá, vamos fazer um convite, Rosana? É isso aí, gente, vem pra mania de moleca, aqui a gente parcela as suas compras, né? A gente parcela as suas compras até em cinco vezes no cartão à vista, a gente tá tendo aquele descontaço, 15% de desconto. Então é hora de vocês aproveitar e vim comprar calçado pra toda a família. Estamos aqui ao lado do gerente de mania de moleque, o Alex Feliciano. Alex, como é que tem sido aí esse primeiro dia? A gente vê que a movimentação é intensa, como é que é trabalhar no mania de moleque? Pois é, hoje ficou bastante correria, tô até bastante suado aqui, mas isso é bom, né? Isso é bom, sinal de que o pessoal veio, teve cliente, chegou aqui sete e meia da manhã, esperando a loja abrir, isso a gente fica muito feliz, né? Porque é um sonho a gente tá realizando hoje. É uma parceria com a Rosana aí, a minha tia também, né? A gente, um dia lá na conversa, a gente tá na conversa lá na beira da casa dela ali, fazendo churrasquinho, tá? E conversando com o marido dela lá, eu falei assim, Ah, eu tinha uma ideia assim, bacana, dá pra gente fazer isso e tal. Ele falou, não, vamos ver o que a gente faz. Então, daí ele pegou e foi maturando a ideia, a ideia foi madurando, madurando. Aí a gente pegou e chega na realização desse plano que a gente teve lá na conversa informal, lá na beira da piscina, lá conversando, batendo um papo. Tá aí, hoje, tudo isso aqui, ó, e é pra vocês aí que tá em casa aí, pra vocês virem aproveitar. Hoje a gente tem o Leco e a Leca aqui, eles estão aqui fazendo a alegria das criançadas, tem alguns brindes também pra alguns clientes que quiserem comprar aqui hoje, que comprarem, que fizeram as compras. Já fizemos bastantes vendas já hoje. É só o primeiro dia hoje e a gente veio pra ficar. A gente veio aí pra trazer preço, condições de pagamento pra você, cliente. Beleza, tá aí, conversamos com o Alex Feliciano, ele é o gerente aqui do Mania de Moleca. E eu quero dizer pro Alex o seguinte, quando você tiver aquela conversa à beira da piscina, comendo churrasco, você me convida, viu? Opa, pode deixar, na próxima você vai estar lá, tá? Na próxima você vai estar lá. Tá certo, então. Tá aí, parabéns por mais esse empreendimento aqui, de sucesso, se Deus quiser, vai dar tudo certo, né? Já tá sendo muito sucesso, a gente vê a movimentação aqui intensa. Mania de Moleca, aqui na região central de Rolim de Moura, na Avenida 25 de Agosto, pra você vir e trazer toda a família. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho